Eu conheço a realidade do pessoal de Agua Santa de antes de ter a Coasa, a dificuldade que era em entregar, comercializar, fazer as compras e as vendas, principalmente as entregas, a gente via aquelas filas enormes dos tratorzinhos ali, com uma empresa só recebendo. E aí quando surgiu a Coasa realmente é que a coisa engrenou, que funcionou bem, a gente começou a fazer melhores negócios. Hoje é o alicerce de Agua Santa dos agricultores, é o que move, é o que está dando sustento para o pessoal continuar. Agua Santa é o que é hoje porque tem a Coasa. A gente vê muita gente empregada hoje na Coasa e no início o sonho mesmo era produzir e entregar na Coasa. Hoje tem muita criança, muito adolescente aí que sonha em estudar e trabalhar na Coasa, em ser funcionário, ser colaborador da cooperativa. E a gente espera que tenha também muita gente que fique na lavoura, que volte para a lavoura para produzir, para continuar o seu futuro da cooperativa, produzindo também. Tchau. 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 Tchau.